TVC1 no ar e a gente começa falando que começou hoje a liberação do saque da quarta parcela do auxílio emergencial. Sobre este assunto, vou falar com o repórter Lucas Barbosa. Lucas, boa tarde para você. Parece que quem pode sacar, quem pode ter acesso a esse benefício é o pessoal do Bolsa Família, mas não é todo mundo. Exatamente, é preciso ter atenção, viu? Boa tarde para você, Eva. Excelente tarde também a você aí do outro lado da tela. Esse pagamento que foi liberado hoje para as pessoas que têm o Bolsa Família e também o número de identificação social, o NIS final 9. Amanhã, dia 31, também vai ter a liberação para outra categoria, seria então os nascidos no mês de abril, que tem o NIS com o final 0. Hoje é para quem nasceu em março, então essas pessoas podem ir à agência da Caixa Econômica Federal para fazer o saque por meio do cartão. Bolsa Família, do programa Bolsa Família, ou então pelo cartão Cidadão. Ainda tem a opção do crédito em conta da Caixa. A gente lembra que o auxílio emergencial aprovado em abril para ajuda nesse momento de pandemia, de enfrentamento ao novo coronavírus, várias pessoas com dificuldades financeiras, foi aprovado em três parcelas de R$ 600, sendo R$ 1.200 até para as chefes de família, as mulheres. Mas o governo federal decidiu prorrogar e aumentar em dois meses, então totalizando cinco parcelas. Mas atenção a você aí de casa, que nesse momento o pagamento é para quem nasceu em março, liberado hoje e amanhã para os nascidos em abril. Pessoas que estão ali, que são beneficiárias do programa Bolsa Família e que tem o NIS ali para conseguir fazer o saque. Eva, com você. Tá certo, Lucas. Obrigada pelas suas informações.